Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula para os alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Ana e hoje teremos aula de ciências e iremos falar sobre o ser humano e a saúde. Então, crianças, observem com bastante atenção esta imagem. O que é que vocês conseguem perceber? Nós temos aqui algumas crianças correndo, se divertindo, não é isso? E vocês sabiam, crianças, que pular e correr são jeitos de brincar, mas também de cuidar da saúde? Legal, né, crianças? Enquanto vocês brincam, vocês estão cuidando da saúde, ok? Bom, agora observe esta imagem aqui. Essas crianças da fotografia, elas estão tristes ou elas estão felizes? Conseguiram observar? Elas estão felizes? Isso mesmo! Então, as crianças, elas precisam comer, dormir e brincar. E vocês? O que costumam comer? O que gostam de brincar? A que horas vocês vão dormir? Bom, crianças, tudo isso faz parte da saúde da criança. A criança precisa ter uma boa alimentação, a criança precisa brincar bastante, a criança também precisa dormir no horário exato. Certo, crianças? Porque crianças são diferentes de adulto. Vocês concordam com isso? Sim, né? Porque todo mundo são diferentes, as pessoas são diferentes, né? As crianças são diferentes dos adultos, sim. Bom, no mundo não existe nenhuma pessoa igual. Nós vimos que as pessoas, elas são diferentes, certo? Então, cada ser humano, elas possuem as suas próprias características, próprias como a altura, a cor da pele, o jeito de sorrir, o tipo do cabelo, por exemplo. Nesta imagem aqui, vocês vão perceber aqui a diferença entre as crianças, entre as pessoas. E nós, seres humanos, assim como os animais, precisamos de água, alimentos e moradias. Além disso, nós necessitamos também do carinho e do respeito das pessoas. Cada pessoa merece ser tratada com o mesmo respeito. Bom, o nosso corpo, o nosso corpo, crianças, ele é capaz de perceber tudo o que acontece ao nosso redor. Bom, vocês sabiam disso? Pois é, crianças. Os nossos olhos, eles capitam a imagem para que nós possamos enxergar. E os cheiros? Nós percebemos o cheiro através de quê? Do nariz. Isso mesmo, crianças. Muito bem. E a nossa língua, criança? A nossa língua, ela é capaz de captar o gosto dos alimentos que nós nos alimentamos. E as nossas orelhas, elas capitam o som e também nos ajudam a manter o equilíbrio do nosso corpo. E é por meio da nossa pele que nós percebemos as sensações de dor, de frio e de calor. É pela pele que nós também sabemos se o objeto, ele é liso ou áspero, por exemplo. Bom, vamos também hoje aprendermos um pouco sobre o nascimento e o crescimento. Então, vocês sabiam que um bebê, ele nasce da união de um homem e de uma mulher, certo, crianças? O bebê, ele fica dentro da barriga da mãe até o seu nascimento. Depois que o bebê nasce, ele vai depender aí dos cuidados de um adulto para sobreviver. Dos cuidados de um adulto. Isso mesmo. E nos primeiros meses de vida de um bebê, ele se alimenta do leite materno. E enquanto ele mama, ele recebe ali o carinho e a atenção da mãe. A criança, ao crescer, ele passa a ser o quê? Ele deixa de ser bebê e torna-se crianças. Nessa fase da criança, né? A fase que vocês estão, vocês vão para a escola, vocês brincam, vocês se divertem. Eles estão aprendendo a cuidar do seu próprio corpo também. Isso porque essas coisas a gente aprende desde a nossa infância. E depois dos 18 anos de idade, as pessoas já são consideradas adultas. Então, nessa fase aí, as pessoas têm mais responsabilidades, né? As pessoas trabalham, cuidam da casa, da família. E chega, então, a idade idosa, que são aquelas pessoas com mais de 60 anos, né? Isso porque são chamadas de pessoas idosas. Mas lembre-se, crianças, quando nós somos novos, que a idade que vocês têm hoje, que são crianças, vocês aprendem muitas coisas com as pessoas mais velhas. Certo, crianças? Bom, e chegamos ao nosso desafio. E hoje nós aprendemos um pouco que além de comer, comer bem, certo, criança? Alimentos saudáveis. Para manter a saúde, é preciso fazer o quê? Atividades físicas, como correr, pular, jogar bola e nadar. E vocês já fazem tudo isso, não é verdade? Então, faça um desenho de sua brincadeira favorita para mexer bem o corpo. Então, por hoje, a nossa aula chegou ao finalzinho. Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima!